Já começou um pouco a atrapalhar. E deu um boom, né? Eu te conheci na época que eu tava na MTV, a gente não pode falar isso. 2011. 2011. Não pode falar MTV. Quando eu tinha o cabelo preto. É. Agora é a Record, hein? Sacanagem. Mas de lá pra cá eu senti que deu um salto muito grande. Quando você sentiu que foi esse marco onde você começou a bombar mais ainda? Foi quando eu pitei o cabelo de rosa. E foi a Marina Rui Barbosa, pontua de ruiva, e também deu uma despontada, hein? Como é que a vida... É, mas foi alguma coisa específica que aconteceu, ou não? Foi quando eu dei uma tombada na sociedade hipócrita. Eita, são críticas! O que quer dizer tombada na sociedade hipócrita? Só pra gente poder... Isso quer dizer quando você pega um salto alto e pisa na opinião de pessoas preconceituosas. Que é o que eu farei com Danilo Gentili. Agora, com cá... Com cá é com cá. É. Então é carol com cá. Agora, mesmo você colocando que carol com cá é com cá, as pessoas continuam escrevendo errado o seu nome? Sim, escrevem muito errado. Esses dias escreveram carol tudo com C, ainda escreveram carol lanka. Não sei o que aconteceu com essa pessoa. Por que você não põe, então, pra ficar mais claro? Por que você não pôs o carol com C e o com K? Com K pra mostrar que o carol era com C e o com K era com K, mas não o C inicial. Caralho! Caralho! Exatamente pra não ter esse tipo de reação. E Carols, aqui a gente tem um quadro que se chama Meu Programa Minhas Regras, mas como eu sei que você é uma mulher que edita suas regras, exclusivamente hoje nós vamos chamar o quadro de Meu Programa Nossas Regras. Carols, eu quero que a gente responda agora. Sem deixar duco, que é uma coisa que a gente fazia na temporada. Adoro isso, ventriloca, eu sou essa. O que você precisa fazer? Tra a ternozida, Helena. Eu senti rena. Ter a na vida, Helena, não é se senti rena. O que que é? Não, eu senti rena, tenho que se sentir poderosa. Sim, você tem que se sentir poderosa. E pra isso você faz o quê? O quê? Pra isso você faz o quê? Eu escolho um rarceiro que faça lá, lá, direita. Um rarceiro? Lá. Um rarceiro. Você tá na nonono? Você tá na naurondo? Eu tô na naurondo. Tá na naurondo? Eu tô. Às vezes eu tô, às vezes eu não tô, defende. Chama-se putaria isso. Você vai se chamar na namoro. É muito diferente. Agora, apenas com perguntas e respostas, que começam com K ou C. Carol, como que Carol cria, com criatividade, quantas canções crio com qualidade, carisma, carinho, compaixão, compreende? Com certeza. Carol, agora você pode escolher uma regra pra gente continuar a nossa entrevista. É, eu escolho encontrar com a Fernandona. Fernandona é... Pra quem não sabe, eu encontrei a Carol uma vez, ela sabe fazer perfeitamente a Fernandona. Pera, eu quero fazer também. Então vamos fazer Fernandona. Deixa eu ver se tem coisas. Eu vou... Carol, como é que começou o teu job? Você vai fazer o que agora? É turnê? Fala. É o quê? Vai fazer agora turnê ou não? Como é que funciona? Eu vou fazer uma turnê assim que eu lançar... Um disco. Qual disco eu vou fazer agora? Qual disco? É próprio. O nome do meu disco ambulante. É o quê? É ambulante. É ambulante? É a composição sua ou não? Lógico. Caraca. Caralho. Obrigada, essa foi Carol. E também João Dó. E você apresenta agora uma nova temporada do programa Super Bonita. Você acha que dá pra ser uma mulher empoderada que fala das suas regras e ao mesmo tempo como é que você faz pra conciliar isso com um programa que fala sobre dicas de beleza, sobre cremes, tratamentos? Você viu uma dificuldade em conciliar essas duas coisas? Não, porque eu acho que uma mulher super bonita antes de produtos de beleza e qualquer coisa tem que ser o lance comportamental que ela tem dentro de si, se ela se sente bem ou não. E no programa a gente fala muito disso, do lance comportamental, pra depois, sabe, sair pra fora. Então não adianta eu estar montada, toda linda, se aqui dentro eu não tenho uma mensagem pra passar. Inclusive essa palavra agora, empoderamento, é uma palavra que tá muito na moda, as pessoas usam pra qualquer coisa. Eu até pedi um empoderamento aqui na minha água. Não, essa caneca é empoderada. Empoderada é maravilhosa. Mas o que você acha que de fato é esse termo, né? Qual é o signo dele de empoderamento? O que você... Eu acho que empoderamento é quando você dá poder a uma pessoa. No caso, eu sou uma pessoa poderosa, não empoderada. A louca. Quem me ensinou isso foi a Glória Maria. Que também é muito empoderosa, empoderada. Eu comecei com ela, ela me ensinou isso, é verdade. Então, assim, hoje em dia, as pessoas nem sabem o que quer dizer empoderamento, e já, ah, empoderado. Por exemplo, ah, essa caneca é empoderada, esse microfone é empoderado. Tudo é empoderado. E não é bem por aí, acaba sendo chato. Eu mesma nunca falei essa palavra, nem uma canção minha. Nunca usei essa palavra nas minhas entrevistas, mas as pessoas jogam essa palavra pra cima de mim. Então, desculpa.